Vou rir pra se deitar com outro homem, Dora. Você não é meu dono? Não pode impedir que eu seja feliz com quem gosta de mim. Estou cansada de você! É a data de quinta com você. Oh, Isabel! Presta atenção, tiramos de nossa boca. Exatamente apaixonado por você. Ah, que coisa mais brotesca. Ah, vocês malucas? Como eu tenho uma força insinuada. Você sabia que eu posso jogar a escada abaixo se quiser? Para, me soltar, me soltar. Eu vou chamar o aluno de uma hospice pra te internar de camisade. Cris.